Não tô ouvindo o seu som, não tô ouvindo o seu som, bater seu som, não tô escutando Não ouvindo o seu som, não tô ouvindo o seu som, não tô ouvindo o seu som Ei, DJ Loco, na moral, manda um papo Ei, ei Chamo o Pombi Ei, ei, ei Ei, ei, ei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL